Oi, gente! Vocês viram essa matéria genial do New York Times que mostra que nos republicanos existem mais senadores John do que senadoras mulheres? O nome John é o nome de 3% dos norte-americanos, mas casualmente ser mulher é algo que aconteceu com mais da metade daquela população. Vamos ver qualquer semelhança que existe entre o Brasil e os Estados Unidos nisso? No Brasil nós temos 5 deputados com o sobrenome Rocha. E no Brasil nós temos 5 estados da federação que não elegeram sequer uma mulher deputada federal. No Brasil nós temos 47 deputadas federais no exercício do mandato. E 46% do total de parlamentares tem pai, vô, bisavô, tataravô, vinculado à política. Na Câmara tem 9 deputados do José. E a cada 10 deputados estaduais eleitos, 9 mesmo eram José e só um era Maria. É importante saber quem é a mulher, o que ela defende e ter convicção que ela está do lado das trabalhadoras, dos trabalhadores e dos nossos direitos. Mas sempre que puder e que passar esse set list a limpo, vote também em mulheres. A gente precisa de mais mulheres na política no Brasil.